Aaaaaaaaaaaaaaah Sustenderam os jardins da Babilônia E pra não ficar por baixo Resolvi botar as asas pra fora Por quê? E não chorando ali Não ama a vida que diz o ditado E pode, pode Deixar os agonados Que se incomodem Minha saúde não fica por não Mas meus dedos são de aço O p...